É o rapper gordinho chegando no teu sistema Eles querem a solução, só que eu sou o problema Não dá pra me parar, mesmo eu não sendo ninguém E a diferença com os outros, são as notas de cem É que eu só tenho de dois, eu te vejo depois Fica falando aí, e o moleque já foi Na verdade eu tô cagando pra você É que tu tá aprendendo, mas rap eu sei fazer Lucas Carlos, sou eu e você quem é? Pra chegar na internet e me chamar de mané Só se fogarrinho, já tá canto e matador Se tu piscar o olho, o moleque já vazou Louco tipo Odd Beauty, me chamam de criador Se hip hop morreu, o meu sonho acabou Me chama de Projota, porque eu vou até o final Quer falar do meu rap, só tenta fazer igual Uma vez que sou eu e você quem é? Pra chegar na internet e me chamar de mané Só se fogarrinho, já tá canto e matador Se tu piscar o olho, o moleque já vazou Ô Mario com Rivelino, sou elástico, alucino Chego bold nessa porra, enquanto o vagabundo é fino Elimino qualquer exímio, menino que me encontrar no recinto Mas sinto, eu não planejo, rapá Isso é instinto, instinto só no nome com a gima No microfone, eu fico vivo enquanto tantos outros morrem de fome L.O.C. e mamute, neguinho ainda discute Mas certo que a matemática é botar os outros no mute Querem dizer que conhece, mas só faz papel de bobo O fechamento é da Frei Fabiana A terra toca o lobo lá na rua do pisco Convertendo muito ateu Mas meu rap é o evangelho e o teu Jesus sou eu Eu sei você quem é? Pra chegar na internet e te chamar de mané Só se fogarrinho, já tá canto e matador Se tu piscar o olho, o moleque já vazou É mamute, L.O.C. e você quem é? Pra chegar na internet e te chamar de mané Só se fogarrinho, já tá canto e matador Se tu piscar o olho, o maluque já vazou Se tu piscar o olho, o maluque já vazou L.O.C. e você quem é? Pois não, 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 não D gritando com você Obrigado.